chegando então para mais um vídeo aqui no canal importados prime seja muito bem-vindo meu nome é maicon costa e fui desafiado pela segunda vez a estar comprando aqui um smartphone básico com custo-benefício ótimo e gastando pouco será que eu vou conseguir essa façanha quem assistiu o primeiro vídeo viu que eu comprei um celular de 499 é foi uma façanha e inédita hoje subiu aí o limite para 600 reais e claro que eu vou comprar o celular no vídeo de hoje então não sai do vídeo cara fica até o final do vídeo comigo aí quem ainda não é inscrito eu faço convite inscreva-se aqui no canal importados prime e já deixa aquele like para fortalecer e para que o youtube recomente para mais pessoas e vamos lá porque interessa eu separei quatro e smartphones que na minha opinião são os melhores custo-benefícios de celulares básicos aqui para o ano de 2023 então assim fica comigo até o final porque é claro que eu vou comprar ele vou mostrar aqui no detalhe qual que eu escolhi e eu usei várias ferramentas tá para poder chegar ao veredito e uma delas foi o site aqui do tudo celular ponto com e por que que eu gosto de utilizar essa ferramenta que é um site tudo celular com com ponto br cara dinâmica desse site é muito boa é muito boa mesmo deixar que meu elogio aqui porque eu sempre utilizei esse site eu utilizo ele há anos para poder tirar todas as minhas dúvidas em qual celular comprar tá tá porque o site vem no detalhe cara ele mostra que qual que é o android que o celular utiliza a data de fabricação qual a bateria que tem todo no detalhe se vão ver aqui que top site que não sei se você já conheciam comentem aí me ajudem aí comentem se já conheci ou não esse site e claro comentem se estão gostando do vídeo já dá aquele feedback que para o meu canal importados praia até para que eu possa melhorar os vídeos e trazer conteúdo de mais qualidade que para que você esteja aqui olhando quem gosta de comprar a guia de compra cara me segue aí deixa aí o seu like e inscreva-se de graça dá uma força aí vamos lá então o que interessa que é os quatro modelos foram os filco hit p8 que é um celular que eu já comprei aqui Samsung Galaxy A1 Multilaser G Max 2 e o Nokia 2.3 vamos lá aqui mostra o sistema operacional a disponibilidade que é o que eu sempre bato nessa mesma tecla vocês têm que ver desde quando que o telefone está disponível cara olha só esse Samsung A1 2019 não né não nós estamos em 2023 esse celular aqui já cai fora da minha compra de hoje não vai ser ele que eu vou comprar hoje tá e também outra coisa aqui Android 10 não também negativo então cai fora além do Samsung A1 o Nokia 2.3 já tá descartado somente pelo Android não gosto de pegar celular desatualizado no mínimo Android 11 então continuando para aqui Multilaser G Max 2 e Philco Hit P8 agora uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês é que esses dois smartphones utilizam o mesmo processador podem ver aqui que ele tem o mesmo processador tá os dois celulares até o chipset é o mesmo hein olha só utiliza o mesmo chipset o que vai mudar aqui é a GPU tá que eles utilizam aqui bem parecido eu não sei se não é a mesma também tá mas aqui cara teve um ponto que a Multilaser se sobressaiu que é a memória RAM que faz toda a diferença que acompanhou os outros vídeos de celular e sabe que cara memória RAM é o que toca o barco é o que vai tocar o seu joguinho aí da Play Store é o que vai tocar a velocidade aí do seu navegador computador para tá navegando aí nas redes sociais então 4 GB de memória RAM Multilaser Show de bola aí e também a memória do celular né mas claro que hoje você pode utilizar um uma memória expansiva até 502 GB em qualquer um deles tanto no Philco quanto no Multilaser e outro ponto aqui que a Multilaser fez já dando aquele spoiler eu escolher ela hoje para poder comprar hoje para poder comprar é o tamanho da tela cara a tela do Philco P8 não é ruim é boa fiz o review aqui do celular gostei e aprovei deixei ali como recomendado mas o Multilaser tem uma tela de 6.5 melhor ainda foi que determinou que a compra de hoje a tela 4 GB de RAM e foi aí tem uma câmera mais hein isso é que eu queria falar com vocês aqui no Philco ele tem 13 MP mais 2 MP e no Multilaser são 13 mais 2 mais 2 então tem uma câmera mais que também fez eu optar a câmera de selfie são 5 MP é a mesma então assim ó e a bateria mais um ponto da Multilaser aqui 4 miliamperes hora a bateria da Multilaser para também poder sustentar a tela maior né 1000 miliamperes a mais que o Philco então assim ó não tem erro agora e agora voltando já para o site aqui da Amazon.com.br olha aí olha aí tá aí o bichão hein 599 cara de 853 por 599 certa compra certa já tá no meu carrinho ali eu já vou finalizar a compra e assim ó muito top mesmo eu tô satisfeito pela escolha porque é um celular com uma tela grande 6,5 polegadas tá uma bateria de 4 mil miliamperes hora bateria enorme tá e o celular cara promete eu tô louco para pegar em mãos aqui fazer o review as minhas primeiras impressões então inscreva-se não perde tempo cara dá uma força aí no YouTube inscreva-se já deixa aquele like o meu vídeo de celular até 500 reais já passou das 2 mil views eu olhei ali agora no site aqui da do YouTube 2 mil viu já muito top aí muito obrigado para quem tá assistindo meus vídeos e assim ó esse vídeo aqui promete a hora que chegar celular tô louco para celular chegar em minhas mãos e assim que chegar você se inscreve já vê em primeira mão aqui quais são as minhas opiniões e se vale a pena ou não comprar o smartphone da Multilaser G Max 2 em 2023 e se é um ótimo custo-benefício lembrando que caiu bastante o preço cara 599 em 10 vezes sem juros em é muito em conta cara vou deixar o link na descrição agora vou dar um cortezinho aqui porque claro vai aparecer meus dados aqui de endereço e coisa mas assim ó cara já volta aí para mostrar para vocês que eu comprei realmente não é fake em não é fake News e tá aí celular comprado tá olha aí ó viu que não é fake News celular foi comprado e claro que eu também utilizei o site da cuponomia é porque que eu utilizei para receber cashback da minha compra cara então assim além de economizar aqui da aquela garimpada e comprar o celular por 599 em 10 vezes sem juros eu quero cashback eu quero dinheiro no meu bolso isso tudo o site da cuponomia me proporciona eu utilizo recomendo cara então vou deixar o link também aqui para você que não é inscrito nem sabe o que que é é o maior site de cashback e cupons de desconto aqui que tem cara vai lá se cadastra é de graça e ainda ganha 5 pila ao se cadastrar ainda ganha 5 reais na hora lembrando que é muito rápido cadastrar bem fácil vai pelo link eu vou deixar aqui do cuponomia e se cadastra lá porque ó vem economizar aqui e vem ganhar cashback eu acabei de ganhar aqui cashback na minha compra aqui no site da amazon.com.br porque a amazon é uma das duas mil lojas parceiras que o site tem então assim o site que eu super recomendo para ainda não é quem não conhece eu vou mostrar pra vocês rapidinho aqui cuponomia aqui ele o pão os descontos é esse site aqui olha eu falei a duas mil lojas parceiras e claro que a amazon.com.br não poderia deixar de ser uma das lojas parceira espero que tenha gostado vídeo hoje tá então tá aí o celularzinho tá aí vai chegar inscreva-se e acompanhe o unboxing as minhas primeiras impressões fui muito obrigado quem me aturou até agora é